Eu quero passar para você aqui uma grande oportunidade. Estou falando aqui da possibilidade de você ganhar quase R$4.000,00 todo mês. Tem como. A quantidade de vagas não é pequena, vai chamar muito mais gente do que isso. Então, para sair um tipo de prova parecido com essa, pode demorar anos. Digo, 4, 5, 6, 7 anos. Então, você tem que aproveitar agora. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar dicas, informações essenciais e alguns macetes para que você possa conseguir alguma dessas vagas. Porque, como eu disse, a oportunidade é muito boa. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o edital, sobre o concurso de Santos. Sim, nós estamos falando aqui, olha só gente, de 40 vagas para agente comunitário de saúde e de 26 vagas para agente endemias. O salário é de um salário de R$3.121,68, mas com um adicional aqui de R$880,00. Ou seja, a cidade de Santos está cumprindo o que a Constituição Federal obriga que os municípios façam. Que é o seguinte, tá? A gente vai pagar o piso, tá? Vocês, municípios, façam um adicional para que vocês privilegiem, tá? Deem mais incentivo para os seus agentes. E é o que Santos está fazendo. Então, a oportunidade, ela é muito, muito, muito boa. Beleza? Vamos lá. As inscrições são previstas até o dia 20 de junho e a prova para o dia 28 de julho. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, né? Para você acessar o site da banca responsável. Ali você tem acesso ao edital de uma forma completa, né? Com todas as informações e para você poder fazer a sua inscrição, né? É uma prova de concurso. Então, você precisa ir se inscrever, tá? Até a data que eu mencionei para você de 20 de junho. A banca responsável é a banca Instituto Mais. Instituto Mais tem feito muitas provas nas cidades de São Paulo, tá? Então, é uma banca mais regionalizada, tá? Mas, assim, para deixar um pouco mais tranquilo você, a banca em si, ela tem feito muitas provas de cidades grandes em São Paulo, tá? Inclusive o de Santos. Então, isso dá uma credibilidade um pouco maior para bancas, mesmo sendo um pouco mais pequenas. Beleza? Seguinte. Olha só, gente. Nossa, quase 4 mil reais. Olha aí, é uma boa oportunidade. Então, vamos aqui, você precisa entender o que cai na sua prova, não é? Gente, não é um conteúdo complexo. São 3 matérias, tá? Então, você consegue se aprofundar bem nas matérias e consegue fazer uma boa prova. Por quê? Kai, eu vou deixar aqui na tela para você e não se assuste. Mas, olha só. São 8 questões de língua portuguesa. São 7 questões de raciocinológico. E são 25 questões de específicas. Eu nem preciso falar do tamanho da importância. Não, vou falar, vai. É muito, muito, muito importante que você se especialize na parte das específicas. As específicas é o seu carro-chefe das matérias, tá? Não tem jeito, não tem jeito. As específicas são 25 questões. É muito mais do que a metade da prova. Olha só, são 15 questões de língua portuguesa e raciocinológico juntas. E 25 questões de específicas. Tá. Passei a bucha para você. Vamos te dar a solução? Vamos te dar a solução. É o seguinte. Para você, que não é, provavelmente, focado, nunca estudou essa matéria. Eu montei para você um material de acordo com o seu edital na parte das específicas. Tem teoria e tem questões que, com certeza, vão te ajudar muito nesses estudos, tá? E, vamos lá, tá? É material de quem é especializado nessa parte, tá? Gustavo, então, é um material bacana? Com certeza. Já ajudou outros alunos. Tem dúvida? Entra no meu Instagram também, que está aqui na descrição desse vídeo. Onde tem vários aprovados ali nas caixinhas que a gente deixa fixado. Que, com certeza, também vai te ajudar. E que foram aprovados com esses materiais que eu passei, tá? E, assim, nossa, Gustavo, mas é caro esse material, né? Não? Não? Eu não vou fazer sacanagem para você. Eu entendo da sua dificuldade, tá? Então, olha só. Eu montei para você esse material e vai custar 30 reais. É isso. Você vai pagar uma única vez por esse PDF. E você vai pagar isso aí. Vai ter acesso de uma maneira completa para ter a possibilidade de ganhar 4 mil reais. Beleza? E ainda mando para você um banco de questões de português aí para te dar uma força aí para você também galgar um pouquinho mais. Lógico, é conteúdo geral. Essa parte portuguesa aí você tem que ir filtrando, mas com certeza vai te ajudar também. Então, muito, muito boa essa oportunidade. E eu te digo, tá? O tanto de tempo que você vai otimizar nessa reta final aí com esse material não está escrito no GB, tá? Então, aproveite. Vamos lá. Vamos continuar porque nós temos outras informações importantes, tá? Raciocínio Lógico. Tem bastante vídeo de outros canais de várias pessoas ali de Raciocínio Lógico que com certeza vão te ajudar bastante, tá? Não negligencie essas matérias, beleza? Porque elas também têm a sua composição de pontos. Tem muitas pessoas que perdem pontos aí, né? Às vezes não se atentar, sabe? Pontos bobos que talvez com um pouquinho mais de empenho, então você acaba conseguindo acertar a questão. Então, é o seguinte, meu conselho é o seguinte, foque muito nas específicas e para mudar um pouquinho de rotina, aí você coloca um pouco aí dessas duas matérias no intervalo dos seus tempos, tá? Para você aí também rodar e fazer muitas questões da parte portuguesa e da parte raciocínio lógico. Temos curso de formação para os dois cargos. É o requisito da própria Lei 11.350 que regulamenta o cargo de ACS e ACE. Então, está tudo certinho, tá? É isso mesmo. Tem que fazer o curso, não tem jeito. Mas temos uma outra informação importantíssima para quem vai fazer agente endemias, tá? E eu te digo uma coisa, não é difícil. E eu te digo outra coisa, muita gente vai deixar de fazer e a concorrência, ó, vai diminuir. É um dos TAFs, testes de aptidão física, testes de aptidão física, desculpa, mais coerentes e mais equânimes que eu já vi em editais de concurso. Olha que eu já vi muitos editais, tá? Por que que eu estou falando isso? Seguinte, tá? Primeira coisa. TAF, teste de aptidão física, só tem para agente endemias, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Não se assuste. Por que? Não é complexo, tá? Você está parado, está muito tempo, já começa já fazendo. A gente, todo mundo, precisa fazer exercício físico. E tem a ver com flexão abdominal, se eu não me engano, e corrida, tá? Coisas básicas, tá? E que tem uma diferenciação de, se eu não me engano, para mulher e também de idade. Então, temos um critério para pessoas de menos de 40 anos e de mais de 40 anos. Olha só, porque muitas pessoas que têm mais de 50, por exemplo, acabam reclamando. Nossa, Gustavo, é muito injusto ter TAF. Tá aí, ó. Temos diferenciação na questão do TAF de idade para você ter essa justiça. Então, gente, eu achei muito, muito bacana isso, tá? E como eu disse, o TAF em si, ele não é complexo. Principalmente, se você pegar e fazer devagarzinho, vai, não precisa ser, não precisa cumprir todos os requisitos que está lá no edital. Está certinho, tá? Bem bonitinho ali no edital. Por isso que eu deixo aqui na descrição para você acessar. Então, está ali certinho todas as informações do TAF. Mas, assim, você não precisa cumprir aquele TAF hoje, tá? Mas, quando você vai aumentando o seu tempo até chegar a data da convocação para você fazer aí o TAF. Então, você já vai aumentando o seu desempenho. Então, além de você ter tempo para você conseguir chegar até o TAF com a concorrência, com certeza, menor. Porque tem gente que assusta com isso, mas não é bicho de sete cabeças. Você ainda tem essa possibilidade de melhorar aí na sua saúde, que a gente precisa já. Então, já, de maneira geral, melhora. E aumenta também o seu poder cognitivo para melhorar e aperfeiçoar seu aprendizado. Então, isso aí também ajuda também nos seus estudos. Beleza? Bom, passei as informações aqui sobre este excelente edital, tá, gente? É, sem dúvida nenhuma, um dos melhores editais que eu já vi na minha vida. Para agente de contato de saúde e agente de endemias. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, comente aqui embaixo que eu tenho o prazer em te responder. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.